Aí foram ligar para o presidente, aí pronto, o coronel começou a chorar, a dizer que ia para ser envergonhada e tal, que ela tinha sonhado de noite, que Jesus Cristo tinha revelado para ela que ela ia ser senadora e tal, e enfim, constrangiu o presidente de uma forma que, falou, ah, e que ele tinha dado a palavra, e que ele era um homem de palavra, e que isso ia ficar ruim, e que não sei o quê, e que ela já tinha gasto, mas olha, é uma coisa de louco. Aí fez a, fez a, ele falou, então segue, acho que dá para coisar, vocês viram lá o resultado daquele vídeo lá que ele gravou, né, visivelmente constrangido, e aí, depois eu conversei com ele e falei, caramba, situação terrível, fazer o quê?